Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, vamos de amora hoje? Pra você que é iniciante, esse laço lindo aqui se chama laço amora, tá? Esse modelo é muito fácil de fazer, sem contar que é lindo, né meninas? Olha isso daqui. Eu confesso que eu sou apaixonada por esse modelo, tá? Eu fiz esse daqui, ó, bem coloridinho. Fiz esse daqui também, olha que coisa linda, meninas. E agora, na entrada aí do outono e inverno, né, que daqui a pouquinho a gente já vai tá entrando nessa estação, nada melhor do que uma coleção de bichinhos, né? Olha que fofinho. Esse laço aqui, amora, meninas, eu coloquei na base do laço manhinha, tá? E fica uma graça. Trouxe essa opção aqui pra vocês estarem aprendendo. Lembrando que eu vou trazer uma sequência de laços amora, que esse modelo, meninas, o amora, ele é bem versátil. Vocês podem tá trabalhando com ele de várias formas, tá? Esse modelo aqui é o amora tradicional, tá bom? Este modelo aqui. Mas aqui no canal da Rafa Lassins, eu já trouxe duas versões deste laço amora. Ó, esse daqui é o amora metadinha, tá? Já tem aqui no canal. Caso você ainda não conhece, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Pra vocês estarem depois conhecendo esse modelo. E tem também o amora metadinha 2. Olha que lindo esse modelo também. Que são variações do quê? Do laço amora. Amora metadinha 2 e o amora metadinha, tá bom? Mas hoje vamos aprender, né? A fazer esse lindo aqui, simples, né? Tradicional, laço amora, tá bom? Olha que fofinho. E vamos pro passo a passo. Meninas, para fazer o laço, vocês vão precisar de 4 pedaços, tá bom? 2 pedaços da fita lisa e 2 pedaços da fita estampada, tá? A fita da sua preferência, tá bom? Ó, 4 pedaços com 32 centímetros, tá meninas? Ó, 32 centímetros. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, uma fita, uma parte da minha fita, ó. Vou dobrar lá o meio. Vou dobrar o meio. Vou fazer uma marcação aqui de leve, ó, com o meu isqueiro. Vou pegar aqui, ó, um alfinete. Posicionar ele aqui. Ó, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer, ó? Vamos virar o nosso alfinete de cabecinha para baixo, ó. Parte lisa para você. E vamos fazer isso daqui, ó. Vamos juntar as pontinhas, ó. Sendo que aqui, meninas, tem que dar 6 centímetros, tá? Ó, as duas fitas tem que ficar numa largura de 6 centímetros, ó. Ainda não está. Deixa eu dar mais uma acertada aqui. Ó, deu certinho 6 centímetros, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, um outro alfinete. E vou posicionar ele aqui no meio dessas duas fitas, ó. Tá vendo, ó? Posicionei no meio certinho, ó. Agora, nós vamos fazer o que? Ó, nós vamos pegar e vamos passar assim, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. E juntar o alfinete com o alfinete. Ó. Aí, vocês vão tirar o alfinete e vão prender, ó, todas as fitas juntas. Ó. E ficou assim, tá vendo? Vou fazer aqui a outra parte com vocês. Vocês vão fazer exatamente igual a primeira peça, ó. Vamos dobrar no meio. Vamos fazer aqui, ó, a marcação. Na marcação aqui, ó, nós vamos prender aqui um alfinete no meio certinho da fita, ó. Vamos virar o alfinete de cabecinha para baixo. Eu não botei aqui na direção certa. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Pronto. Agora tá no meio certinho. E vamos fazer isso daqui, ó. Deixa eu fazer aqui a minha... Juntar as minhas pontas. Tem que dar aqui, ó, seis centímetros. Vamos ver se deu. Deixa eu segurar aqui. Seis centímetros. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou prender um alfinete aqui no meio das duas pontas, né? Que eu fiz aqui a união, ó. Tá vendo, ó? E vou fazer isso daqui, ó, meninas. Ó, vou pegar essa parte aqui, ó. A minha parte aqui do lado direito. E passar aqui, ó, por dentro. E vou juntar aqui assim, ó, com outro alfinete, tá? Na mesma direção. Vou virar. Ó, virei. Vou unir aqui, ó, alfinete com alfinete. Vou tirar um. E prender todas as fitas com... Na marcação aqui certinho no meio. Tá vendo, olha? E ficou assim. Agora eu tenho, ó, duas pecinhas. Agora vamos fazer o alinhavo. Meninas, eu já deixei aqui, ó. Um ladinho do meu laço já com o alinhavo pronto, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou fazer a outra peça com vocês. Do mesmo jeito que eu fazer o alinhavo dessa parte, foi o mesmo que eu fiz desse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar oito pontos, tá, meninas? Ó, vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui a minha pontinha? Ó, vou começar aqui, ó. De cima pra baixo, ó. Ó. E oito, tá vendo, ó? São quatro pontinhos do lado direito do alfinete e quatro pontinhos do lado esquerdo, tá bom? Ó. Vou franzir. Assim, vou tirar o alfinete. Ó. Vou apertar bem aqui, ó. Vou voltar com a minha agulha. Assim. Vou apertar bem. Assim, tá vendo, ó? Vou voltar aqui, ó, até o meio, porque eu gosto, meninas, de dar sempre um nozinho. Mesmo eu indo voltando com a linha, eu gosto de dar um nozinho aqui no meio, tá? Ó. Vou fechar aqui, ó, com um nozinho. Essa parte aqui desse nó não vai aparecer, porque eu vou colar. Eita, bati aqui na câmera. Desculpa, meninas. Bom, ó. E agora eu tenho aqui, ó, minhas duas peças. Eu vou pegar aqui a minha cola quente. Vou colocar um pouquinho, ó, de cola. E vou, ó, juntar as minhas duas peças, tá? Segure bem. Ó. E ficou assim, tá vendo? Agora nós vamos fazer a nossa base. Bom, meninas, para fazer o laço manhinha, tá? Que é aqui, ó, a base do nosso laço amora. Vocês vão precisar de quatro pedaços, tá? De vinte e quatro centímetros. Ó. Vinte e quatro centímetros. Da fita de número nove, tá? Vocês vão precisar de uma estampada e de duas lisas, tá? Conforme a preferência de vocês aí. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que a minha parte estampada fique no meio. Então, ela vai ficar aqui no meio. Ó, vou dobrar lá o meio. E vou dobrar lá assim também, ó. E ficou assim. Marcando essa fita aqui no meio, meninas, com uma coisinha, tá vendo? Nós vamos marcar também, ó, as lisas. Tá vendo? Minhas duas lisas já estão marcadas. Nós vamos agora, ó, pegar a minha fita. Vou, ó, estampada. Eu vou juntá-la aqui, ó. Como se eu fosse fazer gravatinho, ó. Você vai ultrapassar meio centímetrozinho aqui, ó, na marcação do meio, tá? Ó. Vai ficar assim. Deixa eu segurar aqui com o biquinho de pato pra me auxiliar. Vamos pegar outra fita lisa e vamos colocar aqui, ó. Meio com o meio. Deixa eu juntar aqui o meu meio. Assim. Vou fazer assim e assim. Vou fazer assim e assim. Ficou assim, tá vendo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou prender esse lado de cá. Vou soltar esse. Porque agora eu preciso encaixar, ó, minha outra fita, ó, meio com meio. Vocês vão colocar bem rentezinho, tá? Ó, vai ficar assim. E vamos fazer o gravatinho, ó. Vamos pra trás. Alinhar aqui, ó, os meios centímetrozinhos. Tem que ficar bem rentezinho. Agora, nós vamos alinhavar, tá bom? Agora, aqui, ó, pra passar pro outro lado, nós vamos dar a mesma distância da parte de cima, tá vendo, ó? Cinco. Tá vendo que aqui no meio foi um pouquinho mais largo? Cinco. Nesse jeito aqui. Oito pontos, tá vendo, ó? O do meio sempre um pouquinho mais larguinho, tá? Ó. Agora, eu vou franzir aqui o meu lacinho. Vamos dar aqui, ó, uma ajeitadinha nele. Dá uma abertura. Dá uma abertura, ó. Dá, ó, abri aqui um pouquinho, ó. Ficou assim o nosso lindo laço manhinha, tá vendo, ó? Agora, nós vamos fazer aqui a junção dos dois. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho da cola quente. Eita! Botei um pouquinho de mais. E vamos, ó, posicionar aqui o laço, fazer a junção no meio certinho, tá, meninas? Ó, costura com costura. E vamos segurar bem. Eu tenho aqui, meninas, ó, um bico de pato, tá? Esse aqui é de sete e meio, tá? Mas vocês podem estar usando um de seis e meio, tá bom? Segure bem, olha, meninas. Agora, eu tenho aqui, ó, a minha fita número dois para o acabamento. Vou fazer com vocês aqui rapidinho, tá? Vou dar três voltinhas, tá bom? Tá? E vamos finalizar aqui embaixo. Segure bem, tá, meninas? Só você ir ajeitando ele, tá bom? Aqui nas laterais. Meninas, eu tenho aqui, olha, este aplique aqui. Ele é emborrachado, tá? Ele é uma zebrinha. Olha que meiga. Muito fofa, né, essa zebrinha? Vamos colocar aqui, ó, o nosso aplique. Ó, esse daqui é a Tecbond, tá bom? Vou colocar aqui, ó, posicionar no meio. Ele é um aplique, meninas, um pouquinho grande, mas dá um charme pro laço, né? Ele chama bem a atenção. Segure bem aqui, ó. E, meninas, ficou pronto o nosso laço Amora com base do laço Mãinha, tá, meninas? Quem desenvolveu esse laço de baixo aqui, essa base Mãinha, foi a Chica Chicó, tá bom? Meninas, olha que coisa linda! O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários do vídeo. E esse foi o passo a passo de hoje, tá, meninas? O laço Amora, eu trouxe aqui no tema do bichinhos fofinhos, tá? Olha, uma ótima ideia pra vocês estarem trazendo aí no outono e inverno, tá bom? Ó, laço Amora tradicional. Mas, se vocês quiserem, ó, mais uma vez, eu convido vocês a conhecerem o laço Amora Metadinha, tá bom? E o laço Amora Metadinha 2. Todos esses modelos já tem aqui disponível no canal da Rafa Lacinhos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem ligadinhas aqui no canal da Rafa Lacinhos, que eu vou trazer muitas variações usando o laço Amora. Você que é iniciante, gostou de fazer esse lacinho, tá? Dá pra variar bastante com esse modelo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho